Um homem foi preso, suspeito de tráfico de drogas, na cidade de Novo Cruzeiro. Dentro de um carro, foi isso? Uma apreensão de cocaína foi realizada. Eita, Antônio. É, Nicomé, dizia, é outra cidade também que a polícia está atenta. Toda semana nós falamos aqui de ações preventivas da Polícia Militar de Novo Cruzeiro a crimes. E aí os policiais faziam uma ronda, quando de repente observaram um automóvel no local isolado, conhecido como local ermo, pouco iluminado. É o que você falava, se a pessoa está no local ermo, pouco iluminado, já é uma desconfiança. Mas se quando a polícia chega, o cidadão fica nervoso, inquieto com a presença da polícia, aí a desconfiança da polícia aumenta. Porque do cidadão ele não está preocupado com isso não. E aí foi observado que no veículo foram localizados 10 pinos de substância semelhante à cocaína. E a partir daí os militares decidiram ir até a residência do cidadão. E quando chegaram ao local, a mãe do suspeito permitiu a entrada dos policiais no imóvel. E localizaram mais 64 embalagens contendo uma substância semelhante à cocaína, uma barra e três buchas de substância semelhante à maconha, uma faca, material usado para preparar a droga, R$ 44,00 em dinheiro, um celular. Todo esse material foi levado para a delegacia Nicomedes e esse cidadão vai concorrer a uma pena que varia de 5 a 15 anos por tráfico de drogas. Evidentemente vai ser avaliada a conduta dele, vai ser pesquisada a situação, outras ocorrências envolvendo. Então a polícia disparatou aí mais uma conexão do tráfico de drogas em Novo Cruzeiro. Paz para o Novo Cruzeiro, Nicomedes. É, paz para o Novo Cruzeiro. Paz para o Novo Cruzeiro, né, Fantoni? E paz para a região toda, né? É. Cocaína daqui, pasta base de lá, misericórdia. Obrigado, Fantoni.